Seja bem-vindo à terceira aula de revisão do conteúdo de raciocínio matemático do concurso da APM do Paraná. Nessa aula nós vamos aprender sobre contagem. Resolverei algumas questões da banca e também passarei alguns macetes do que realmente você tem que estudar para poder se dar bem na hora da prova. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é um quadro resumo da parte de contagem, que é a análise combinatória. O que a banca gosta de cobrar daqui? Ela gosta de cobrar a parte de combinação simples. Então vocês vão ver que tem muitas questões de combinações simples. E a parte de permutação, tanto simples quanto com repetição. Então, vamos para a nossa primeira questão. Um restaurante possui 11 pratos especiais que são ofertados em cardápios semanais. A cada semana, somente 4 desses pratos são escolhidos para compor o cardápio, por problemas de logística na confecção dos pratos. Quantas semanas serão necessárias até que o restaurante precise repetir um cardápio? Aqui temos dois pontos que devemos levar em consideração, que são a ordem da escolha não importa. Você pode escolher qualquer um desse cardápio. E não vai haver reposição. Então, nesse caso, nós vamos aplicar aqui a combinação simples. Então, vamos tomar aqui 11 pratos tomados 4 a 4. Então, como é que vai ficar esse cálculo? Vai ficar C de 11 e 4 vai ser 11 fatorial dividido por 4 fatorial que multiplica 11 menos 4 fatorial. Como é a primeira questão, você vai se assustar um pouco realmente porque tem essa parte de fatorial. Mas, quando você chega lá na quinta questão, quinta, sexta questão que a gente vai resolvendo, você vai ver que é bem simples. Então, como é que a gente vai resolver aqui? Aqui você vai manter o 11 fatorial. Vai fazer 4 fatorial vezes 7 fatorial. E agora, o que eu vou fazer? Vai fazer o seguinte. Você vai pegar o 11 e vai fazer o seguinte com ele. 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7 fatorial. Quando você chegar no maior valor que tiver aqui embaixo, você para. Então, como o maior valor aqui é o 7, eu parei no 7. Por quê? Esse 7 fatorial vai eliminar esse. E esse 4 aqui, o que eu vou fazer com ele? Eu vou resolver. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. O 7 fatorial já foi dividido com 7 fatorial. Temos aqui o 8. E aqui eu tenho 4 vezes 2. Quanto que é 4 vezes 2? Não dá 8. Então, você pode eliminar esse 4 vezes 2 com esse 8. E aqui dá para simplificar esse 9 com 3. Então, nós vamos ficar com 11, vezes 10, vezes 3. 11 vezes 10, 110. Vezes 3, 330. Então, nós temos aqui 330 possibilidades. Serão necessárias 330 semanas. Até que o restaurante precise repetir um cardápio. Vamos para a próxima questão. Quantos triângulos distintos podem ser formados com os pontos indicados no círculo ao lado? No caso, eu coloquei abaixo para ficar melhor para a gente trabalhar. Aqui nós vamos aplicar também a fórmula da combinação simples. Nesse círculo aqui tem 10 pontos. Então, o nosso N aqui é 10. Vai ser combinação de 10. E para formar um triângulo, eu preciso de pelo menos 3 pontos desses. Então, 10 pontos tomados 3 a 3. Como que a gente vai fazer a combinação? Vai ficar 10 fatorial sobre 3 fatorial de 10 menos 3 fatorial. Então, nós temos aqui 10 fatorial. Você repete em cima. Aqui ficou 3 vezes 7 fatorial. Novamente, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz anterior. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Quando você chegar no final aqui, no maior valor que está embaixo, você para. Então, aqui esse 7 fatorial, coincidentemente, deu igual ao anterior, mas foi só uma coincidência, vai eliminar esse outro 7. E esse 3 aqui você vai expandir. 3 vezes 2 vezes 1. Aí aqui você vai ter a simplificação de 9 por 3, que dá 3. E 8 por 2, que dá 4. Fica 10 vezes 3 vezes 4. 10 vezes 3, 30. Vezes 4, 120. Alternativa correta aqui. Letra C. Na figura ao lado, há 7 pontos marcados em uma das retas e 3 pontos marcados na outra. Quantos triângulos distintos é possível construir com esses 10 pontos? Então, ele já me deu aqui 10 pontos. Intuitivamente, você iria fazer o quê? A combinação de 10, 3. Seria 10 fatorial. 3 fatorial. 10 menos 3 fatorial. E iria gerar um resultado aqui de 120. Só que, cuidado. O que acontece? Nessa situação, nós temos uma condição que não forma triângulos. Que é, por exemplo, na reta de baixo, Se a gente ligar esses 3 pontos assim, Nós não teríamos um triângulo. Então, já teríamos que descontar aqui uma possibilidade dessas 120. E nessa reta aqui de cima, nós temos várias possibilidades. Eu posso pegar esses 3 primeiros pontos aqui. Eu posso pegar esses outros 3. Então, como na reta de cima nós temos 7 pontos, Nós vamos calcular quantas possibilidades nós temos aqui De ligar eles 3 a 3 para poder subtrair. Então, vai ficar assim. A combinação de 7, 3. 7 fatorial. 3 fatorial. 7 menos 3 fatorial. Porque aqui eu vou descobrir quantas combinações dessas aqui, Tomadas 3 a 3, eu vou ter que descontar. Vai ficar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4 fatorial. Por que eu parei no 4? Porque 7 menos 3 vai dar 4. Aí, esse 4 vai eliminar esse. E aqui vai ficar 3 vezes 2, vezes 1. Aí, você vai simplificar. 3 vezes 2 dá 6. 6 vai com 6. 7 vezes 5, 35. Então, nós vamos ter que descontar mais 35. No caso, 36 possibilidades. Porque é uma possibilidade de ligar aqui esses 3 pontos, Que não daria um triângulo. E mais 35 possibilidades aqui em cima. Então, vamos fazer 120 menos 36. Aqui, empresta 1. 10 menos 6, 4. 11 menos 3, 8. Então, a alternativa correta aqui, letra D. E a banca gosta de cobrar questões desse tipo, Que você vai ter que descontar alguma coisa na tua combinação, Porque é uma condição que você tem que observar antes de fazer a resposta. Considere os 7 pontos indicados na figura ao lado. 6 pontos sobre o círculo são vértices de um hexágono regular. E o sétimo ponto coincide com o centro do círculo. Quantos triângulos distintos é possível construir com esses 7 pontos? Então, a questão é muito parecida com a anterior. Você tem 7 pontos. Como ele quer triângulos, você faria aqui a combinação de 7 e 3. Certinho. Aí, vai lá. 7 fatorial. 3 fatorial. Só para treinar. 7 menos 3 fatorial. Essa conta a gente fez anteriormente. Já sabemos que vai dar 35. Mas vamos fazer aqui. 7 vezes 6. Vezes 5. Vezes 4 fatorial. 7 menos 3 dá 4. Justamente foi onde eu parei aqui. E 3 vezes 2 vezes 1 dá 6. 7 vezes 5 dá 35. Então, a combinação aqui daria 35. Só que, preste atenção, ele coloca a alternativa, mas não está certo. Por quê? Porque você tem aqui 3 condições que não formariam triângulo. Você tem a condição de ligar esses 3 pontos assim. Esses 3 pontos assim. E esses 3 assim. Então, você tem que descontar essas 3 possibilidades que não vão formar triângulo. Então, 35 menos 3 possibilidades, que seriam as que não formam triângulo, daria igual a 32. Alternativa correta aqui, letra B. Questão bônus. Escolheram-se 5 pontos diferentes sobre uma circunferência. Então, temos uma circunferência, onde nessa circunferência nós vamos escolher aqui 5 pontos. Eu vou colocar aqui de forma mais simétrica possível. Está certo? Quantas linhas retas distintas pode se traçar? Cada um unindo os dois pontos escolhidos. Então, ele quer saber quantas linhas retas a gente vai ter se a gente fizer isso aqui. Fizer a ligação entre os pontos 2 a 2. Então, temos uma combinação, onde nós temos 5 pontos tomados 2 a 2. No caso aqui, você vai ter 5 fatorial sobre 2 fatorial de 5 menos 2 fatorial. Então, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Por que eu parei aqui no 3? 5 menos 2 dá 3. Então, você sempre para nesse valor, que é para poder eliminar. E o 2 fatorial é 2 vezes 1. Então, 5 vezes 4 dá 20. Dividido por 2. Então, temos aqui 10 possibilidades de fazer essas linhas retas. A alternativa correta aqui será a letra B. Compartilhe essa aula com quem estiver estudando para o concurso da PM do Paraná. Com certeza vai ajudar. E quem estiver estudando para outros concursos também, que seja a banca NC, o FPR ou o FUNPAR. Eu vejo você na próxima aula. Até lá! E aí